Pra quem nunca viu aqui, deixa eu pegar a câmera, esse aqui sou eu, eu tenho a coleção ó, tá vendo ó, isso daqui ó, é sakurinha, tá vendo, sakura cardcap, isso daqui, coisa de xamanquim, isso aqui é Hatsune Miku, Boku no Hiro, Boku no Hiro, feite, é, aqui tem uns mangazinhos japonês, eu não sei japonês, eu planejo um dia aprender, isso aqui é zona, ó, mangá, isso aqui é o que vocês não veem, isso aqui é um CD do Hazard, deixa eu mirar direito aí, peraí, ó, ah, aí, é o Hazard, Aí eu tenho aqui também, ó, Shaman King, isso aqui é um calendário do Shaman King, tá vendo, tem um, tem também aqui um porta-copo do Snoop, isso aí, eu vou pôr de volta aqui, ó, tá um lixo no meu quarto, ó, Eu acho que é mais ou menos assim, É isso aí, De mudança, então, Vocês não reparam a bagunça, Bom, vamos voltar aí, Ah, 2 e 10, vou jogar mais um pouquinho, Bom, quem não viu o outro vídeo, Não sei o que tá fazendo nesse, porque esse é a continuação do outro, Tanto que tá escrito parte 2, Então, assiste a parte 1, se você quiser começar a 10, porque a parte 1 foi chata pra cacete, Se quiser começar dessa parte também, beleza, Não tem problema, Vocês já começaram a vir na zona do meu quarto, Vocês viram que aqui a cama de baixo tá sem forro, tá um nojo, Eu tô com a caixa de remédio aqui, Mas eu vou me livrar tudo isso daqui, que eu tô mudando, Eu vou pra 2 quarteirões, Pro lado, Essa casa aqui já era, Vou morar num lugar muito minúsculo, Mas, É a vida, É, Bom, Continuando, Então, A Genká aceitou o Yosuke como, Discípulo dela, tá, A velhinha é poderosa pra um caralho, E aí, agora a gente vai, Fazer os treinamentos, Aqui dela, Que deve ser bater em cachorro demoníaco, Então, Vamos lá, Nossa, Os bichos estão me detonando, Nossa, E já vem outro nas costas, Os bichos é calhorda, Olha, Não pega o soco, Olha isso, Morre, Vai fora, Capeta, Tem mais pra matar, Vai ficar mais distante, Acho que é porque geralmente eu não fico encostado, Não fica assim, Nada aqui, Esse que é o, Onde, Só tem que ir lá pro salãozinho dela mesmo, Tem que bater os recordes dela, Agora é mil pontinhos, Agora é mil pontinhos, Para o que? O botão é diferente, O botão é diferente, Foi uma porcaria, Mais um, Mais um, Dá pra ir de novo, Dá pra ir de novo, Obrigado, E aí, E aí, E aí, E aí, Mano, o jogo faz eu jogar de novo essa merda. Pior que eu confundo os botões. Nossa, vou acabar com o botão, mano, o bagulho não sobe, mano. Não, não, não. Não, não. Ah. Farocchi. Nossa, que porcaria. Batiu o recorde daquela velha do caralho que me faz jogar isso aqui de novo. A criança está assistindo, desculpa aí os palavrões. Não falem. Bom, agora eu vou lutar com ela. O que você pode fazer quando você tem nada para fazer é dar um pau em velhinhas. Eixi, ela rissova. Nossa, ela me deu um poder aqui e me arregaçou. Nossa, é, gancho, gancho, putz, na cara da velha da terceira idade. Ah, mano, a gente não faz isso em casa, tá? Ela tem bem de seus avós. Nossa, ela vai matar, mano. Bom, você provou que você é o melhor estudante que ela já teve. Você matou ela, explodiu a velha. Nem deu para subir. Mas, olha, ganhei um shotgun. Você vê? Olha, da hora. Agora eu vou de novo com o coabra. Ai, está treinando num saco de pancada do... Só que está, ora, o coabra é muito homem. Você é louco? Está treinando num saco de pancada do Wilson. Nossa, está passando de nível, cara. O cara consegue treinar, passar de nível com... Ah, que velho. Pô. Tem segredo aqui, né? Sem querer, aqui, o botão. Se aprender a espada espiritual. Ó, pode cortar os caras em dois, mano. Que nem um jacan. Uma faca. Agora, o que eu faço? Será que eu tenho alguém para cortar? Ele não consegue pular a pontezinha dessa. Deve estar com o turno, vai dar um ataque, mano. Alavanca. Nossa, eu ia ver um cara. Corta ele. Tentou muito. Beleza. Corta. Eu vou chamar esse poder de poder da Tramontina, tá? Corta rápido. Tramontina. Até que eu falei Tramontina? Será que aquela voz do amanco, amanco? Por que que sai na mão com a cobra, mano? Tem um Barry Griezmann. Jovem, mano. Experiência. Nossa, eu não acertei ninguém com a Tramontina, mano. Mano, o cobra, ele é da hora demais, cara. E aquele personagem que ele não é forte o suficiente, né? O cobra é forte, pô. Só tinha que ser mais forte, né? Ele é um homem de verdade, pô. Homem entre os homens. A irmã dele é muito da hora também. A família do cara é boa, a família do cara é bacana. Olha só, tá? Toma. Tramontina. Ah, Tramontina. Agora tem o Espírito ao Kiki. eu sei chakra o que humana ou seja lá o que você fala e acredito que é poder espiritual mas engraçado que vem o lobo cara destruiu o lobo e tem uns dois para bater um conjunto e aí a era com ar e ainda não testei meu poder não está a gabi coginho não adianta nada que eu a mesma quantidade de bicudinha ou que eu tenho que dar de suco bicudinha é melhor usar tramonti para gente dão uma tela para você o pato do que você passou o e aí quando o sul que eu pai ó para motina o pudinha o dia não pega só para motina o psoe sou a tramontina no japon lá devia né chamar o cobra colocar ele com a faquinha na mão propaganda a motina uma panela o tamanho do cara o cobra já é alto mais um ganha um poderzinho agora a gente tem que enfrentar os quatro demônios espirituais do Makai agora vem a próxima saga que eu falei pra vocês que ele ia lá no D nossa, o são os maguinhos não veio do nada nossa, olha destruí até poder os cabeceiros rodinha em mim mano de calhorda faz rodinha seus vagabundos faz rodinha olha mano, o cara fez rodinha sozinho mano, o cara faz rodinha sozinho pedi que ele me segura tá foda os macumbeiros aqui olha só avala ah ó, os amiguinhos vieram me ajudar o Abra tá atacando a moeba e o Riei tá fazendo o que? tá enfiando o espeto de carne ai, vou escorregando que a cadeira gamer ai ai, o Riei tirou uma com o Kusuki mano, eu espero quando vocês assistem esse vídeo que vocês vejam jogando esse clássico que é legal e ao mesmo tempo é uma porcaria porque o jogo é divertido, mano depois ele é cansativo pra caramba é, vão assistir o anime dublado depois fala se vocês gostaram essa cena aí tem igualzinho no cavaleiros o dia que ele segura a parede toda a anime antiga milídeos 90, 80 tinha segura a parede olha, eu vou jogar com Riei vamos ver teletransporte e dá um dash e nem o Cuphead ele dá esse dash aqui bom parece ter muito tempo é, disse pra eu poder pegar nível e aí vamos lá a a ter transporte e tere transporte e bater nele só para descontar minha frustração nossa o cara faz rodinha encoxada o cara gosta de coxar e aí tá na metade do tempo eu nem sei do começo da tela esse jogo aqui pelo que eu lembro que eu joguei a primeira vez você pode chegar no final dele sem ter todos os poderes que é chato sabe é ver todos e ver tudo é que o a chamas negras mortais a lembrei essa cena no anime a parede começa a cair o kurama 1 e o sul que o cobra segura parei que e como o rio mais rápido ligeirinho do bando eles confiam no rio a vida deles é o que ele fala eu vou deixar vocês morrer aí não sei o que eles confiam nele e assim a amizade dele se fortalece e agora eu posso sentar pancadaria nesse o macumbeiro Zinho aqui o paguinho né eu falo macumbe o cara encoxa mano eu tô indignado com isso sozinho olha já chego enfiando a mão na cara dele coitando ela tava se aquecendo do fogo ali eu tô falando aqui os bichos do couro pai observativo tô olhando olhando e olha isso vou e o seguinte é no anime também acho que só tem um sei lá e Vou tentar Tentar na verdade Ah, agora tinha os mosquitinhos na cidade para matar as pessoas. Bom, tem que vir com aerosol e matar todos os mosquitos, vou tentar trabalhando para acabar com a dengue na cidade. Ah, ela é nível 15, ela é mais forte que o Riei, eu não sei nem quantos são, não vou falar nada. Tá rodando a cidade que nem um peão tonto. E aí? E aí? E aí? E aí? É demais, legal pra caramba. Ficar três rios aqui nesse lugar aqui, tá? Ah, fogo. O mapa é mó grande, não tem a setinha agora. E se eles fizeram esse jogo aqui esperando vender muito e ter mais um? Se eles fizeram... Depois foi o mesmo cara que fez o Tactics, não sei. Pesquisei a história de fazer o jogo. Esse era um jogo que era muito mais divertido na minha mente. Ele não é ruim, mas... A área tá de quarentena. Bom... Estão por aqui, né? Mas eu teria a fiquinha desse daqui, hein? A hora, o... Estilinho do jogo. Isso é meio macente, às vezes, mas... Você pegar ele com paciência, pra ficar o pano dos poderzinhos. Só de você ver o... Poderzinho do personagem, já é legal, já. Mano, essa daí é muito grande. Tem aqui. Puta, esse mosquito tem aqui. Oh. Eu tô perdido. Nem sei o que eu tô. Eu acho que são os povinques. Tem que falta mais dois caras. Pra cadê os benditos? Benedito. Ah, um aqui. Um aqui. Ah, um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. vai mais pra cá né, tem uns engraçados com... Oh, mais um! É um Blooming Group! Ae! Voltando... Escapa, tem uns capa aqui. Os caras são fortes, aguenta várias... Aguenta vários ganchos, trocação. Vamos ver os encoxadores. Encoxaram o Rie agora que é me encoxar. Nossa, foi isso! Ah! Ae! Um buraco ali, um buraco aqui. Foi bem asfaltado. Um buraco ali, um buraco ali, um buraco ali, um buraco ali. Agora vai sugando o sangue sem dó. Ah! Ah! Agora vou morrer, morri. Oh, vou de novo. Ah! Que chata! Eu tô fora da câmera. Achei que aquilo ali ia me matar não. Mas, pelo visto, eu tô com bastante. Ah, pá! mais cuidado agora eu devia ter colocado o tratamento aqui não sei se aqui tem conquista a cabeça e eu a trupe tapa nossa o cara quebrou meu esquema olhava nos caras não me deram mais agulhética eu não posso sair de mim ae agora eu vou na moralzinha e aí ae 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 botei aqui no cara pra ó ae apertei o botãozinho ae 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 o ae 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 Deus do céu Fugir, você é louco Fugir, sangue 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 Fugir 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 E agora? O que fazer? Parece que eu sou mais fraco que o cara. O cara não para de tacar o poder. Ah! Consegui dar respal aqui pelo menos. Se alguém consegue derrotar ele sem ficar pegando sangue, parabéns. Tô burro, não sei o que fazer aqui porque tô no nível 10 e o cara parece que é mais forte que eu. Bota ele aqui e dá porrada. Oh! Animação, mano. Parece o desenho. Da hora. Passei. Ah, agora vou jogar Kurama. Lá vem o Zé Rodinho. Vai chibatada. Nossa, o cara quer fazer Rodinho em mim, mano. Você é louco. Mano, rodinha! Para! É... Eu falei chicote da Amoeba, mas também pode ser do Beto Carreiro. Para! Eu tomei o sangue, mano. Eu tomei o sangue, mano. Nossa, eu tô tomando um pau por um bebinha do jogo, cara. Eu tomei de derrotar o mestre e vou derrotar um bichinho desse. Passei. Aê! Preciso. eu vou bater nesse aqui só pode contar a raiva que eu tava do sul vai sumiu e eu bater no cara fugiu a pedra o som é um touro maligno verde eu aguento o cara eu vou essa pedra para algum lugar ué ah dá para mudar mano eu só vi agora até que se tem um homem baixo do jogo tem que cuidar do bagulho core o o o personagem no fim do jogo é um botão e aí e aí poxa não a rimi poxa e aí 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 e agora sim os outros ganhos então deixei aqui no cobre aqui que só precisar jogar foi ferrou e fala meu filho Nossa mateu bicho esmagado pegar a conquista por ter batido ae doze ok O cara empurra a pedra com o poder da mente, é Jedi o cobra porquinho, laguinho, velho, nossa tem que trazer a pedra de ir lá para cá, nossa eu picotei o boi aqui ó Races 2 e 50 já é pedra como na capinha ali ó tá escrito baseado no hit o anime hit a série de tv bom esse fico em frente eu fui lá para aí ó eu sou cão nele Mais um... Oh... Mais um... Oh... Ae... Ae... A Lu tá com muita emoção. Bom... O próximo... Acho que o próximo que vai lutar... Quem vai lutar o Riei? Vou tentar o pau Riei. É que eu acho que era melhor o pau Yusuke, mas... Acho que eu vou pau Yusuke que é melhor, viu? Na luta final eu vou precisar dele? Vai que depois falta experiência pra mim, né? Vai que depois falta experiência pra mim, né? Vou ficar me matando lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 60 terraflops Mano, o Suki não dá o Lengar queimar roupa no cara, entendo? Se inscreva no canal Tô fugindo pra ver se tem alguma coisa aqui Nossa, os carinha da rodinha Ae, passei mais um livro Bom, eu vou puxar até o final Vamos ver aí o que precisa fazer Bom, aquele carinha que eu derrotei com o Cobra O Cobra realmente derrotou ele, mano Vai, Mogi Então é isso Eu queria poder contar mais Você, hein Ih, tô aqui fica dando volta Oh Portinho Tenta Tenta Portinho Mola Puxa Puxa a alavanca Tenta 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 por a trocação de soco em um poder que é esse nosso cara que vou neblina agora é tipo um pokémon, um pouco no ar vai vai oh que especial cai todo duro ganhei poder não ganhou tem mais um falta só o principal aí que ele tem um pico maligno também eu conheço porque acho que eu conheço que eu vou enfrentar ele pro anime ele se enfrenta vou puxar quer dizer estou falando isso desde o começo mas tentei mais rápido possível acabar logo isso e aí 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 o processará e aí e aí e aí e o seguinte które Olha lá, é um lado, outro lado, lado, outro lado. Nossa, três horas, até me dá uma dor de cabeça. Tô velho. Aqui era tudo pra eu conseguir nível, mas... Para que eu consiga vencer, cara. Saco. Tchau. O cara gosta de fazer rodinha. O cara gosta de fazer rodinha. O cara gosta de fazer rodinha. Cadê o seu sangue? Nossa, Bucati, que é o maior teco. Taca a bolinha aqui que é foda. Taca a bolinha aqui que é foda. Taca o soquinho, agora ele cai duro. Taca a bolinha aqui que é foda. 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 Nossa, vai, ST Esse aqui, Negan, resolve mais forte autoguro mano ele tem a voz de Stallone ele tem uma clínio ele é muito forte ele é mal nossa o cara deu um sei lá que foi isso o cara e os seus bichos e a milhão mesmo o nosso cara veio com a foice e ele dá a idade desviada o pai foi e desceu e mina terrestre mano o cara coloca um monte de demônio para proteger a mansão e o cara acha que a mina terrestre vai adiantar e aí aí é forte Ó, cheguei no muro da mansa. O laser aqui é mais forte que os mestres. Posso dar dano sem dó cara, olha isso, ah, então volta, o pago pegar vai pra frente. Vamos a pegar uma foto. 6 e 12. Agora vem o Jek. ele é poder depois da trocação o que é que o porto e aí tá esse daqui eu matar é isso que é uma menina né eu agora fala pô mas eu não mato em mulher não sei o que não sei o que lá aí eu sou que fala deixa comigo fala e mete a porrada e derrota aí o agora fala assim caramba isso você é ruim mesmo né não sei o que aí ele não mas não era mulher não ele como é que você sabe aí eu isso que já dá na conferida ele dá uma palpada antes para saber que eu e é um moleque esperto a nossa se hoje isso acontece no anime pelo amor de deus politicamente correto não deixa aí o cobre da pergunta mas isso que se fosse mulher e tivesse passado a mão nela aí eu só falar eu caía para o abraço e aí e aí e aí e aí e aí Tá aqui. Dá um poder que espalha e já era. O cara vem com um cacete violento. Igual que os homens da caverna usavam pra bater na cabeça da menina. Pô, esses vilões principais assim, esses mestres, todos eles tem no desenho, tá? Tá assistindo. Ó, cheguei na sala. Agora eu vou enfrentar o homem. Nossa, o Toguro já vem a milhão, mano. A espalhinha. Ai, Phil. Olha, ele desviou, mano. Tecnologia violenta. Mano, não acerta. Olha isso. Vai chegar a ser ridícula a briga. Olha, esse aqui. Esses caras aqui sentados são os caras ricas, tá ligado? Caras maus e bilionários. Jeff Bezos. O cara do Hunter Hunter é inteligente. Já tá ligado que se é bilionário é ruim. Eu vou rodar o Toguro. Eu vou mandar o Pouro. Era um pedido a você comida que André. é isso e agora o coabra a a devia ter treinado eu só vou passar com o coabra hoje coabra vai demorar um pouquinho a nossa mano acertei uma eu consigo pegar o cara que eu peguei agora pouco a porrada nem ou bem que imagina a luta do coabra sendo assim o dia dado e aí a gente são de vida hoje treino cobra eu não treinei e eu não perder o dobro do vídeo fugindo o gol correndo sem nada a nossa mano não dá para matar o carmo a nossa tudo isso para duas espadadinhas vagabundo e aí e aí e aí fazer assim mais rápido o burro do espadado Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Acabou minha espada. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Isso é o atacou de... Carrega e mata ele no poder que é mais fácil. Carrega e mata ele no poder. gente o vídeo acabou tá eu tô fazendo isso aqui porque eu acabei querendo jogar torneio aproveita que eu tô aqui com a dor de cabeça do caramba devia parar a cabeça dura nosso cara para dar um uma pirouquinha ali mano que eu estou lá e cara os cada par esse aqui ó a e e e e e e e e Eu venho atirar atirar Eu venho atirar atirar Eu venho atirar talvez está mais fácil de matar ele do que a primeira é o pé de cabra a foice a foice o pé de cabra a foice o pé de cabra a foice Saca idiota Tô vendo aqui Depois Ai ai É todos os mestres Depois eu vi o Toguro correndo há 3 dias para matar ele Tô vendo aqui Tô vendo aqui E aí 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 E aí